Fala, meu povo bonito! Beleza com vocês? Estamos aqui, ó, capítulo 1105 de One Piece, o cúmulo da estupidez. O que será que é o cúmulo da estupidez? Quero te provar no ensopado que está sendo preparado por irmão mais velho da Odama. Ok, ensopado. Deu fome, não jantei ainda, preciso jantar. Vamos ver aqui o que nos aguarda. Prepar... Ah, é o... O Buster Cow, né? Preparem-se para um guardaio completo da fruta. Pem, pem, pem. Todos os marinheiros devem retornar às suas embarcações imediatamente. Corre, carai! A justiça derrama imparcial... A justiça derrama imparcialmente para todos. É. Hum, o que acabou de acontecer no centro da cidade? Eu não sei. Só sei que foi assim. São Saturno, Almirante Borusalino, voltem depressa aos navios. Eu e Kizaru permaneceremos na ilha. Iniciei o bombardeio assim que estiverem prontos, ok? Mas, enfim, nós é foda. Nós... Pó, pó, tirar que nós é tranquilo. Nós é favorável. Vão. Eita, mandou, ó. Foi, hein? Não seria suficiente apenas me matar? São Saturnator. Olha, Vegapunk encarou de frente agora, hein? Essa aí parece aquela estátua, cena, foto, não tenho certeza. Acho que é uma foto da menininha encarando um tanque de guerra. É aqui, ó. Vegapunk encarando o Saturno. As pesquisas mais avançadas de todas as áreas científicas podem ser encontradas em Egghead. Destruí-la nos atrasará em 100 anos. Por favor, cancele o Buster Call. Por favor, Kizaru. Kizaru com aquela cara do tipo, sei de nada. Você ainda deve estar escondendo algo. Talvez algo que possa incomodar o governo mundial. Progressos não são necessários. É pelo bem da humanidade. É, progressos não são necessários porque eles ameaçam o poder de vocês, né? Hum, isso me lembra que o navio deixou essa ilha ontem. Eu ordenei que ele fosse caçado. É, o quê? Era natural assumir que haveria alguém que soubesse do século perdido. Rapaz, eu tô bem curioso porque, assim, pro Saturno, esse desespero do governo mundial em relação ao século perdido tá muito... O que será que aconteceu no século perdido, cara? Para garantir que não houvesse sobreviventes e viam navio de guerra para caçá-los. Que desprezível, eles não sabiam de nada. Não tinham culpa alguma. Você é o responsável por isso, Vegapunk. Assim como o Hara. Você não conseguiu resistir ao desejo de investigar e cavou a cova deles... Por dizer... Caralho! Que filha da mãe, velho! O Saturno, tá ligado? Tipo, o Vegapunk tava junto com o pessoal de O'Hara e descobriu uma... Caralho, que filha da mãe. Pacifistas, permaneçam na ilha. Os restantes iniciem a evacuação imediatamente. As preparações do navio 54 estão finalizadas. O navio 21 está finalizado. Depressa, embarquem no foguete a vácuo. Aproveitem enquanto estão concentrados no Vegapunk. Encontrem os outros na porta dos fundos do Lab Phase. Aí tem a Bonnie no ombro do Frank. A Atlas carregando e o Sandy coordenando. O que aconteceu com o Vegapunk? Não se preocupe. Eu não vou sair daqui sem ele. Nami, Sam? Sou eu. Qual é a situação? Já chegamos à porta do fundo. Está tão barulhento. O que está acontecendo aí? Eita, Sandy vai ficar pra trás pra salvar o Vegapunk, hein? Sandy vai ser capturado? Hum, acho que não, hein? Temos aí o... O Sandy vai mostrar o seu modo Zika das Galáxias. Lab Phase. Buster Call? É o fim dessa ilha. Hum... E o Luffy? Ele está com você, não é? Eu o perdi de vista, mas ele ficará bem. Só me digam o que vocês estão fazendo. O Zoro ainda está segurando o loot. Enviamos um de meio para pegá-lo. O Zoro sempre se perde. Estou preocupado com a Estela. Felizmente, Lirity não caiu com os outros. Quando ela, Luffy, Frank e Bonnie tentaram mover o Sun e Brook foi ajudá-la. Quantas vezes eu tenho que aguentar um Buster Call? Olha, a segunda vez, Sophie. E a Robin que está na terceira lá. Olha lá, a carinha da Robin. Não fala nada, só... Robin, continue descansando. Exatamente. Fica de boa aí, ó. Vamos apressar isso aí daqui já. Há um problema. Não podemos mais usar o plano de fuga para sermos transportados da porta dos fundos até a costa pelo Vega Force 1. Aquele robô foi destruído pelo Kizaru. Olha aí, ó. Olha aí a usabilidade do robôzão que está lá do século perdido. Vai salvar o chapéu de palha, hein? Carregar. Navegar com um navio em terra é algo simples. Quando você tem a minha ajuda. Você é incrível, Sudo. Chegaremos na porta... Eu não entendi. Navegar com um navio em terra é algo simples. Quando você tem a minha ajuda. Ah, ele está cantando. Mas... Ok. Não entendi por que que é algo simples. Mas vamos descobrir já já, né? Podemos... Deslizar tranquilamente agora que as nuvens da Ilha do Céu... Agora eu entendi. Que ideia incrível. Seus poderes são impressionantes. É uma honra ser elogiado pelo maior gênero do mundo, a propósito. Como iremos parar quando eu não sei lá? Não pensei nisso. Nós vamos cair. Não tem nada que possamos fazer? Estou hiberto a ideias, Lilith e Sam. Mas foi interessante. Ele usou o poder para congelar as nuvens e ir lá. Mas como que faz para parar? É... Não sei. Alguém vai ter que descobrir isso aí. A barreira ao redor do labface ainda está de pé. Temos que destruí-la. Comecem o bombardeio. Destruam a cidade do futuro e o laboratório central. Espera. Algum de nós ainda está embarcando. Foda-se. Cuidado com os pacifistas. Foda-se também. Bombardeio geral. Cara, eu consigo... A minha mente buga tanto, brisa tanto, que eu ouvi o barulhinho do anime. Na hora que ele ativa o bagulho, tá ligado? Mano, imagina. O trabalho da sua vida sendo destruído desse jeito. A partida da Fabio Phase com Destino Lab Phase. Bora! O que é isso? Que rápido! Frank impressionado. Será que ele vai pegar essa tecnologia para implementar no... Cope the Burst? O tempo de trânsito... O tempo de trânsito... É de 32 segundos. Amano Murakuma... Como é que é? Amano Murakuma... Cortou ali no meio. Ô, Kizaru, deixa os caras fugirem, porra. Tá caído todo mundo. Eu estou indo, Bonichan! Aquele merda do Kizaru. Hum, pacifistas. Que fascinante. Você jogou sua vida fora para que sua filha vivesse. E agora a vida dela acabará pelas mãos dos seus clones. Atirem seus lasers. Mata... Caralho, que filha da puta! Ia matar... Okuma é um destino adequado para um inseto. O cúmulo da estupidez. Mas eu quero tanto. Cara, mas eu acho que eu sim. Eu nunca desejei tanto que um personagem apanhasse como eu estou desejando que o Sarturno apanhe, cara. Que pau no cu, véio! Boni, quando eu soube que se tornou uma pirata, não pude deixar de pensar no pior cenário possível. Um pacifista não hesitaria em atirar você se a marinha ordenasse. Eles podem se parecer com seu pai, mas eles não sabem nem se importam que você seja a filha do seu progenitor. Ei, este não é o chapéu de palha? Tô cheio, mal consigo me mover. Prendam ele de pressa, ele é o Yonkou! Fracassamos em neutralizar o navio de fuga. Kizaru-san deve ser contatado. Eles estão indo para Egghead. Quem são esses que estão se aproximando da ilha? Olha! O Luffy tá ali, tá cheio. Agora ele vai fazer digestão e vai voltar pra batalha. Cara, eu queria tanto que o Luffy socasse. Ó, aqui embaixo no quadrinho a gente tem escrito Rocket. Se você observar, o Kuma, na hora que ele tá abraçando a Bonnie, quando ele é em cima do Kuma da estupidez, tá escrito Rocket. Então o Luffy poderia voltar pra batalha com o Gomu Gomu no Rocket. E aí volta ali, salva todo mundo. Maluco, tem que dar um cacete lindo nesse Gurosem. E eles estão indo para Egghead. Quem são eles? O que a gente viu há um tempo atrás era o navio do bando do Barba Negra indo pra Egghead, né? Não lembro qual foi o capítulo. Se vocês lembrarem, comentem aí embaixo, por gentileza. Mas a gente viu isso, que tinha o navio do bando do Barba Negra indo pra Egghead. Agora, se são eles mesmo que estão indo pra lá, não tem como saber. Eu, particularmente, queria que fosse alguém da frota do Luffy. Eu queria muito que fosse alguém da frota do Luffy, mas tô achando que vai ser mais alguém do bando do Barba Negra. Mas como o Vegapunk tinha contato com o Dragon, pode ser que seja alguém dos revolucionários também. Eu ia gostar. Como a gente tá num arco de pai e filha, sabe? Esse arco de paternidade. Eu ia gostar que fosse o Dragon aparecendo aqui pra finalmente encontrar o Luffy. E, sabe, seria interessante de ver esse reencontro. Mas não sei, deixa aí suas hipóteses aqui, deixa nos comentários. E a gente se encontra no próximo vídeo. E lembra aí, se você assistiu até aqui, ativa o sininho pra receber sempre notificação quando tem vídeo aqui, viu? Beijo no coração e tchau, tchau.